a nosso encontro de agora vamos falar sobre batata chips, ok? Hoje vamos falar sobre batata chips, sobre batata chips Então vamos lá, o pessoal que vai chegando aqui já vai falando de onde você é Essa live está aberta para todo mundo Então beleza galera, você vai chegando, hoje a gente vai falar sobre batata chips Deixa eu só finalizar aqui uma informação, enquanto vocês vão chegando Vai chegando, já conta quais são seus problemas na sua posição de batata chips Porque a gente vai começar Carol França, Live de Flávio, meus alunos maravilhosos já vão chegando São os primeiros, sempre os primeiros a chegar né velho Isso é muito legal, tá bom? Isso é muito legal Isso é muito legal porque vocês estão sempre em primeiro lugar Sempre são os primeiros em tudo, na frente de tudo Isso é muito legal, parabéns E já chega fazendo pergunta galera Já chega perguntando se é indônio ou impiedade E aí, cadê? Opa, então vamos lá A Carol França fala o seguinte, como posso estar fazendo a retomada de temperatura Eu vou ligar ali uma máquina para vocês Para a gente poder fazer uma retomada de temperatura Em qualquer equipamento que vocês estiverem trabalhando Vou só fazer uma vez aqui Vamos lá Conserta aqui baixinha, por favor Eu derrubei o negócio aqui Então vamos lá Batata, chips, como é que eu faço retomada de temperatura? Como é que eu faço esse impasse da minha produção? Caso eu esteja trabalhando como equipamento a gás ou elétrico O processo de retomada pessoal é a mesma coisa Não tem modificação Não tem modificação Então vamos lá Vamos considerar um trabalho sendo feito com uma máquina Como essa daqui Deixa eu ver se esse trem vira Opa, virou Então vamos lá Essa máquina aqui É uma máquina elétrica Quando vocês estiverem perguntando uma coisa Pergunta especificamente Como é feita a retomada de temperatura Em um fritador, fritadeira, num tacho A gás, elétrico, automático, flex Aí eu vou apresentar para vocês a solução Como não disse qual é Eu vou mostrar do jeito que tem essa daqui Então, retomada de temperatura Coloco a matéria-prima aqui dentro Primeira coisa Retomada de temperatura Como é que eu sei se uma retomada de temperatura está funcionando ou não? Eu tenho que ter uma máquina Certo? E eu vou precisar ali do meu laser me informar a temperatura Essa temperatura aqui Porque a máquina está desligada Então, eu tenho que ter um termômetro Primeiro ponto Termômetro vai trazer para você aqui a clareza Se o seu fritador, seu tacho, sua fritadeira Está funcionando ou não Por que você está assistindo essa aula aqui Sem curtir esse vídeo? Por que? Eu não entendi Você está com alguma coisa de espírito maligno em você Não tem condição não Bora curtir na live aí logo Eu, hein? Aí, ó Pegou E já marcou ali a temperatura Fechou? Então, para eu saber se a coisa está funcionando Se não está funcionando Eu dependo de uma máquina De um termômetro Pode ser esse termômetro aqui Pode ser o termômetro de espeto Ou qualquer um que você queira trabalhar Por que? Existem equipamentos no mercado Existem máquinas no mercado Que a maioria deles Que a maioria deles Esse ponto de temperatura que a gente tem aqui Da própria Do próprio termostato Ele não responde de forma correta Ele não vai funcionar Atendendo direitinho Como é previsto Certo? Se você coloca ele em 150 graus Ele vai manter 110 120 80 Então Não dá para confiar muito Em algumas máquinas Que existem no mercado Aí você vai ter que comprar Uma máquina dessa Feita a colocação Da batata Aqui dentro da minha cuba de imersão Eu vou falar Quando tiver as curtidas Que vocês vão se danar Que eu não estou nem aí É ruim, hein? Não vou Passar conteúdo para vocês Enquanto tiver as curtidas Ah, mas eu não sei mexer Eu também não sei fritar batata E aí? Como é que vai ficar? Vamos lá Já vai chegando Dando like Por quê? São informações que eu vou passar Que outros batateiros Precisam assim como você Então se você Não curte O YouTube não entrega Não avisa os outros batateiros Aí depois eles ficam lá Mexendo o saco Mandando pergunta A mesma pergunta 300 milhões de vezes Quando eu poderia resolver isso Aqui num vídeo só Então Vamos lá Todo mundo Quando der o like A gente vai seguir Para a próxima fase Para os outros batateiros Chegar e eu responder Para todo mundo Facilita a sua vida E a minha Porque na hora que eu respondo E resolvo esse problema Dessas dúvidas aqui Aí eu posso me dedicar A dúvidas novas para vocês Eu posso trazer mais conteúdos Aí vocês ficam me travando aqui Por conta da porra de um like Bora, mete o like nesse caramba aí logo Seus batateirinhos Eu, hein? Vamos lá Agora sim Bater o like Vamos lá Vamos chegar aqui Ó Então você vai fazer o seguinte Como é que você vai fazer esse trabalho? Coloquei a batata na imersão A temperatura vai descer Eu vou estar ferindo com o meu termômetro A temperatura desceu O que eu faço? Vou levar o meu termômetro Para a temperatura mais alta Você leva ele para o máximo da potência dele E quando feito isso Eu vou pegar o meu termômetro E vou continuar acompanhando aqui dentro Acompanhando aí dentro Se a temperatura vai voltar Mais tarde eu vou fazer uma outra live Fritando batata chips aqui Para a gente Então vamos na aula técnica aqui primeiro Então Coloquei Deu lá a temperatura Estava em 150 graus Desceu para 80 graus E agora o que eu vou fazer? Vou aumentar aqui Aumenta ao máximo Essa máquina que eu tenho aqui Um fritador Ela consegue trabalhar Com as duas resistências Ligadas ao mesmo tempo E na mesma curva de preparação Se a sua fritadeira Tá Show O fritador também consegue fazer isso Tudo beleza Você pode seguir Essa ideia Se não for o caso Verifique as especificações técnicas Do fabricante Porque existem algumas máquinas Que se ligadas As duas Na mesma curva de produção A máquina Queima Uma das resistências Vai queimar Uma queima A outra fica ligada E funciona Mas queima Então evita Esse risco desnecessário Para o seu projeto Tá bom? Quem chegou agora Já dá o like aqui Para ser avisado Os outros batateiros Então Quando eu faço isso Temperatura caiu Eu vou levantar A temperatura De novo Aumentar ao máximo E vou continuar Então aqui Quando ainda falando De temperatura de fritador Eu tenho que ter Essa máquina Tem que ter A maquininha Olha lá Eu tenho que ter A maquininha De termômetro Trabalhando ali Vai lá na minha loja Lá na loja Do batateiro.com.br Compre esse trem aqui Que isso aqui Vai facilitar muito A vida de vocês Tá bom? Ai que maravilha Que aí vai facilitar A sua vida Para você Trabalhar Outra coisa É o seguinte Ter uma balancinha Quando você Fraciona A quantidade De imersão Que vai Dentro da sua curva Já facilita Muito a sua vida No nosso caso Aqui A gente nem fica Pesando mais Na balancinha Não Tá aqui Nós já temos Essa Vaselinha Aqui Depois de pesada A gente já viu Que a quantidade Dá exatamente Até Essa bordinha Aqui Então enche Essa vaselinha De batata Crua E é a quantidade Exata Que vai ali dentro Nessa vaselinha Aqui Cabem Um quilo Exato De batata Chips Crua Para levar Para minha imersão Tá? Cadê o seu like? Não chegou o seu like ainda? Eu hein? Vai ter briga Então Ô Carol Coloquei minha batata Vou lá no termostato Levanta ao máximo Vou acompanhando Com meu termômetro Pim, pim, pim Bateu a temperatura Que eu estou fazendo Na minha fritura Aí eu vou lá E rodo ele Até O ponto Desligar Eu tenho que mostrar Deixar Só na fritura Da temperatura Que ele já estabeleceu Só isso Rafael Mas e se o meu equipamento For a gás? Como é que eu faço? Mesma coisa Pessoal Não tem nenhuma diferença Nenhuma É a mesma coisa Aumenta o gás Subiu a temperatura Aí você vai lá E reduz o gás de novo Baixou a temperatura Aumenta o gás Passou a temperatura Desliga o gás Então você vai ficar Nessa gangorra Aumentando E descendo a temperatura Aí pra chegar No ponto correto Já existem As vantagens De um fritador O que que entra A vantagem De um fritador? Você coloca lá A temperatura Eu quero 150 graus Essa máquina Vai trabalhar Em 150 graus Sem nenhuma dificuldade Ela não depende de nada Você só colocou Ela se vira Pra retomar A temperatura sozinha Fechou? Entendido, Carol Gostaria de saber Temperar batatas Aí fritou a batata Pegou o temperinho De batata Deixa eu ver Eu tenho o temperinho Bem aqui Deixa eu ver se tem ainda Ó Salzinho de gato Feito hoje de manhã Salzinho de gato Aí pegou O temperinho Fez o salzinho de gato Terminou de fritar a batata Temperou Jogou por cima da batata E tá tudo resolvido Não tem dificuldade Nenhuma É só isso mesmo Tá ok? Quais os temperos indicados? Tem um livro chamado Livro de receitas Da Batatolândia Temperos e especiarias É um absurdo Vocês estarem aqui Até esse momento Não terem adquirido Esse livro até agora Por quê? Porque esse livro É onde eu apresento Mais de 40 sabores De temperos Feitos todos A base De amido De batata Ou seja Temperos que vão realçar O verdadeiro sabor Da sua batata Tá? A batata Você vai trabalhar Esse tempero Vai realçar É... O sabor Da batata Às vezes tem tempero Que a galera Usa tempero de pipoca Pra realçar O sabor do milho Daquele isopor Da pipoca O nosso É pra realçar O sabor Da batata palha Batata palha Artesanal Olha que coisa Mais linda Do mundo Esse aqui Nada de supermercado De indústria Nada disso Entendeu? Então Esse livro Você vai encontrar Lá na loja Do batateiro www.lojadobatateiro.com.br Quem souber Digita aí pra mim É... E aí você vai temperar Suas batatas Aí lá tem sal de gato Italianinha amarela Barbecue Chili É... Ixi Sal do rancho Tem vários sabores ali Então pode pegar Qualquer receita Daquilo As receitas Que tem ali Você consegue fazer O tempero De batatas fritas Batata palito Palha Chips Macarronete Batata espiral Qualquer batata E também Batatas fritas Tá? E também Ele pode ser adicionado Em molho Se você faz o molho Se você faz o molho Você faz o molho Ali a maionese Ou compra a maionese Pronta Aí você pega Você pode fazer A maionese E sal de gato Você pega o sal de gato E mistura na maionese Olha aí Pra você que não sabia Que já tem um livro Mistura o tempero Na maionese Você vai ver que coisa Maravilhosa De gostosa Outra dica Você pode fazer Farofinhas Entendeu? E usar Farofinhas E usar batata palha Ok? Você faz a farofa E mistura a batata palha Com a farofa Você vai ter uma farofa Crocante Fica muito legal Mas vamos voltar A falar de batata chips Aqui, né? Então, Ana Maria Os temperos indicados São os temperos O livro de receitas Da Batatolândia Temperos e especiarias Você vai encontrar Esse livro No www.lojadobatateiro.com.br É bem baratinho Você vai ter acesso A mais de 40 receitas Pra você trabalhar Vamos lá Só Sou a Ana Que está falando No grupo do WhatsApp A Carol Já curti Boa tarde Quem não curtir Não vai conseguir Participar da live Daqui a pouco eu paro As rodelas de batata chips Você aconselha Sempre deixar De molho na água Antes de ir Pro óleo quente Ou recomenda ir Do corte pro óleo Não Tem que passar Pelo choque térmico Tem que passar Na água gelada Pra caramba Até ela atrofiar Tem que passar Na água assim Senão você vai pegar O amido Da batata Aquele leitinho Da batata E levar pra dentro Da gordura Eu vou mostrar pra vocês Mais tarde um pouquinho Eu vou fazer Uma outra live De preparo Que a gente vai fazer Uns preparozinhos aqui E aí vou mostrar pra vocês Como é que Passa na água A sobra de amido Que se tem Quando a batata Passa nessa Nessa atrofiação E a quantidade De amido Que estão sendo Que vocês acabam Jogando Dentro da gordura Por não fazer Por não fazerem O processo De atrofiação Das batatas Tá bom Tava pensando Mas também Tive a ideia De usar Uma bacia Tem que ir pra Show de bola Entendido Fechou Ana Trocar a água Que a batata É cortada Pode ser Trocar a água Que a batata É cortada Pode ser trocada Interfere alguma coisa Na perca Não, não interfere Nada não Se a água Tiver muito sujo Vai atrapalhar Você pelo seguinte Se a água Tiver muito suja Você tá deixando Sua batata É rica demais Com amido solto O amido solto Suja a sua gordura Completamente Na próxima aula Que a gente vai fazer Aqui na live Eu vou mostrar Pra vocês O tanto que sobra Só de corte Só de corte Cortou a batata Você vai ver O tanto que sobra Vocês vão observar O tanto de amido Que sobra E esse amido Que tá ficando na água É o amido Que iria pra dentro Da sua gordura Esse amido Que iria pra dentro Da gordura Vai levar a sua batata A ficar com cheiro De ranço Gosto de ranço Validade baixa Gordura suja Vai dar mau cheiro Na batata Quando abrir o pacotinho Estragou a batata Ali sem necessidade Troca a água Se só estiver muito suja Fora isso Não interfere em nada não Cortamos em uma água E depois passamos por outra Tudo bem Desde que não quebre O choque térmico Que você fez no primário Se você não tem Desidratadora de batata Sai de uma água Que passou pela atrofiação Depois segue pra outra Você pode quebrar a atrofiação Se não tiver uma desidratadora Então tem que ter Uma desidratadora aí Nesse caso Cortamos em uma água E depois passamos pra outra Descascar é essencial Para fazer a produção de chips Eu considero que sim Quando você descasca Você suja menos gordura Consequentemente Sua gordura dura mais tempo Batata sem casca Ela tem menos Probabilidade de dar Cheiro e sabor de ranço Batata descascada Ela encharca menos Do que uma batata com casca Deixa eu ver o que mais Uma batata descascada Dura mais Então assim Essas são algumas vantagens E essa desculpa de Ah eu não estou conseguindo Fazer uma batata É Não Essa desculpa de que Estou fazendo batata rústica Com casca É rústica minha batata Porra nenhuma Isso aí a gente inventando Que Que Coisa de rusca Com preguiça de descascar Porque cansa pra caramba É só isso Mas é aconselhado A descascar Tá Eric Descasca Sem preocupação Vale mais a pena Pra você Seu resultado final Vai ser muito melhor É Justamente Porque fica muito suja Então tá Então é trocar de batata Tá Uma batata boa E verifica qual é a melhor batata Que tem na sua região aí E quando você estiver Fazendo o processo de atrofiação Igual o ensino lá no treinamento Você não vai ter muita Questão de água suja não Porque o amido desce Atrofiação O amido desce Quanto tempo deve-se ficar na água gelada essa batata depois de cortada Até atrofiar Atrofiou já pode seguir pra fritura Quer dizer vai pra desidratação Atrofiou Leva pra desidratadora Tá lá na outra loja A gente tem duas lojas aqui Tá lá na outra loja A desidratadora Depois eu mostro pra vocês como é que é uma desidratadora E até funcionando Então atrofiou Desidrata Aí frita Aí você vai ter uma batata gigantesca aí Pra trabalhar Asterix Você considera uma batata boa Para batata chips? Todas as batatas são excelentes pra batata Tá Pra fazer qualquer tipo de batata O negócio é que Cada batata Ó A temperatura que eu uso pra batata Chips Usando a Marquise é uma Pra batata asterix é outra Pra César é outra Pra inglês é outra Cada batata tem sua temperatura ideal E correta Então não tem muito a ver com a batata Tem mais a ver com você Que vai preparar do que Com a batata Eu volto a repetir aquela analogia Batata é que nem carro Não existe carro ruim E carro não bate sozinho Como também não anda sozinho Quem decide se o carro é bom É o motorista Se você está Dirigindo E o carro bater Quem é que tava lá? O carro saiu sozinho Bateu? Não Então assim É o processo de preparo Que você tem nas mãos Que vai variar Hoje eu tava com os alunos na live A gente mostrou Com o pessoal de batata palito Qual que é a diferença Pra cada tipo de batata Cada um tem seu corte específico Cada um tem um processo De tempo específico E é isso que vai ter que variar Aí na sua produção Vale a pena precificar usando os preços Dos concorrentes? Nunca Nunca nesse planeta Nunca Porque olha só Com o processo que tá sendo ensinado Dentro do programa pra vocês Quando o cliente come essa batata Ele vai falar assim Olha É a primeira vez na minha vida Que eu como batata frita A diferença da nossa qualidade É assim Não tem comparativo A qualidade da nossa batata Não tem comparativo Com a qualidade da batata deles O nosso processo de preparo É muito mais barato Muito mais barato E a qualidade é extremamente superior Então o que que acontece? Minha margem de lucro Tem que ser mais alta Porque eu ofereço uma batata Totalmente 100% artesanal Sem nenhuma química industrializada Meu custo de produção é mais baixo E eu faço uma batata fresca Entendeu? Não é nada dessas coisas congeladas Cheio de produto químico pra durar A batata foi preparada ali É... Não sei quanto tempo Pra depois ir pra mesa do consumidor Então isso não dá pra fazer um comparativo Então essa questão de precificar Usando como base o preço do concorrente Primeiro que nem concorrente você tem Quando você tem uma batata artesanal Quantos da sua cidade vendem batata 100% artesanal? Não é aquelas congeladas compradas lá Que eles chamam de rústio cartesanal Não é nada aquilo não É pegar essa batata aqui É pegar essa batatinha bem aqui Descascar essa batata Descasquei minha batata Fatiar minha batata Levo essa batata lá no meu fatiador Um dos fatiadores que você pode ter Pra não ter desculpa de trabalhar Levo no meu fatiador com regulagem De espessura Esse daqui é o maravilhoso É o que eu mais amo de todos É esse daqui Gosto muito desse daqui também Mas o que minha paixão É o de lá Tá certo? Então fatiei minha batata Tá tudo resolvido Entendeu? O cara não Vai pegar um saco ali O negócio passou pro congelamento Ih! Um monte de bagunça aí E dá tudo errado no final ainda Então a gente trabalha com batata in natura Você já não tem concorrente Concorrentes em cima disso aí Já trabalhou com batatas doces chips? Totalmente Aqui ó Vou te mostrar aqui ó Nossa batata chips Eu faço batata chips roxa Diferente Quase ninguém tem Porque é mais cara né O povo não quer gastar o dinheiro Aí como ninguém quer gastar o dinheirinho Eles querem economizar Aí papai Rafael vai lá e faz Aqui tudo na caixinha Pra poder Sei lá Ó Batata chips doce Tá vendo? Aí ó Crocante minha batata Sequinho e crocante Tá aqui Dentro da Sacolinha pra fazer a selagem Ainda Então tá aqui Batata doce também Papai faz batata de tanto jeito Galera Vocês tão doidos? Pergunta hein Batateiro Ó Vai ficar de castigo hein Aí tem batata que a gente faz no fritador Batata chips Doce frita E tem batata chips Que também é feita No forno aqui Por desidratação dela Assada Fechado? Então fazemos sim Batata chips doce Eu faço ela roxa E também A A laranjada Que é a salmão Batata doce salmão Fica bom pra caramba A galera fitness Compra tudo Meu esposo bate em mim Tá brincando Meu esposo bate muito na tecla Que precisamos De que Pesquisar De pesquisar os concorrentes Mas eu penso o contrário Não Você tem que analisar ali Até pra você não colocar Muito fora né Que as vezes Você vai ter como parâmetro O perfil de cliente Que tem na sua região As vezes o cliente O perfil de cliente Que tem na sua região É de investimento muito baixo Ele é fraquinho Financeiramente falando Aí não adianta você colocar Uma batata artesanal Muito cara O que pode ser feito Fazer uma porção menor Um pouquinho Ou fazer um alinhamento De corte Pra que a porção Pareça Ser maior Como essa porção Pode parecer maior Aí você já ganha Dos seus possíveis Concorrentes Os tais chamados De concorrentes Que tem Na sua região Vou mostrar um pouquinho A cena Que é da minha Da minha janela Aqui da laude Onde vocês vão vir fazer Os cursos presenciais Vocês vão fazer Os cursos presenciais Bem aqui com a gente Olha só Como é que é Não dá nem pra comparar A vista daqui mesmo Do lado de fora Como é que tá Pra que vocês estão vendo Olha que céu E céu incrível Olha que maneiro Aqui atracam Atracam os barquinhos A gente pega Peixinho fresquinho Camarão Tudo fresquinho Aqui caranguejo Siri Lagosta Tudo aqui Tudo bem fresquinho E aqui É o espaço Onde a gente tem Os treinamentos presenciais Pra quem faz o curso Presencialmente Vem pra cá Em Vitória No Espírito Santo E dá o like aí Pô Dá o like aí Caramba Aí vocês vêm pra cá E aí você tem Os treinamentos Com frutos do mar Também nas batatas Batata recheada Com frutos do mar Batatas fritas Com frutos do mar Tudo no segmento Principalmente frutos do mar E são as fritas marítimas Tá bom? Então é bem legal Muito bonito, né? Aí no finalzinho de tarde A gente senta lá no pier Todo mundo Coloca as cadeirinhas lá Senta pra comer as batatas Com a galera que vem Prestigiar o trabalho Enfim Vamos falar de batata de novo Meu esposo Você já passou aqui já? Meu esposo bate muito na tecla De pesquisar os concorrentes Já pelo contrário Você vai lá e usa Comparando todas as informações Dele Que aí se o preço For limitado Todo mundo Dez reais Por exemplo Aí você faça uma porção Que fique dentro Dos dez reais Mas deixando bem clara Bem clara pro seu cliente Que a batata Que você tá trabalhando É uma batata Cem por cento Artesanal Isso vai te diferenciar E isso vai te diferenciar aí Da galera Se eu não tenho Uma centrífuga Para secar a batata Teria alguma sugestão Para secar Pós água gelada Centrífica pra secar a roupa Eric Não sei onde vocês inventaram isso Não vou nem responder Essas doideiras aí Não sei onde vocês inventaram Negócio de centrífuga Processo da batata doce É igual? Não Completamente Diferente Completamente diferente Para que essas doideiras De centrífuga Centrífica pra secar a roupa Entendeu? A gente tá falando aqui De desidratadora Toda hora eu enfio no ouvido De vocês Desidratadora 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 Pô, vocês estão fazendo de doido? Eu, hein? É desidratadora Vai resolver o problema de vocês Não tem negócio centrífuga não Centrífica até seca A batata Mas e na hora de fritar? Você precisa de tempo de fritura Você precisa manter a sua batata 120 dias Sequinha, crocante Porra, aí a minha batata Ficou seca Pra colocar dentro da fritura E daí? Frita essa batata molhada mesmo Não vai fazer diferença nenhuma Porque em 10 a 15 segundos Já secou aquela água ali Na fritura Agora, quero ver se é desidratar 70% dentro da cuba Por isso que existe aquela diferença A galera que leva 15, 18 minutos Pra poder fritar uma porção de batata Quando outros estão fritando A mesma quantidade de batata No mesmo tipo de equipamento Em 6, 7 minutos Pô, a diferença é muito grande Então sai desse negócio Agora fala assim Não, eu só quero secar Porque eu não sei Pra que serve uma desidratação Aí compra uma centrífuga A gente aconselha Comprar uma centrífuga Até lá na OLX Precisa nem comprar uma nova Tá bom? Depois você não se arrepender De comprar um negócio centrífuga Mas enfim Cadê galera? Acabaram as perguntas? Acabaram as perguntas? Vamos lá Espessura de corte Para fritura Então vamos Deixa eu colocar aqui Para subir Opa Ó Então Deixa eu Vou deixar ficar Ó Espessura de corte Todo fatiador Todo fatiador que você for comprar É aconselhável Que você adquira Um equipamento Que tenha regulagem De espessura Todo equipamento Que você for fazer corte De batata chips O ideal é que você trabalhe Com máquinas que tenham Regulagem de espessura Ó Essa daqui tem regulagem De espessura Tá bom? Você aumenta E A regulagem dela Para poder trabalhar Fechou? Você pode rodar Para um lado Ela aumenta Para o outro Diminui A espessura do corte O legal dessa máquina aqui É que ela faz o corte De batata chips Faz o corte De batata Deixa eu ficar Do outro lado aqui Senão a luz atrapalha Ele faz o corte De batata chips Faz o corte De batata palha Deixa eu ver Se tem como ver Dá para ver As laminazinhas aqui Tem a laminazinha aqui Corte de batata palha Faz o corte De De batata graveto Tudo na mesma máquina Essa daqui A mesma coisa Então todas tem regulagem Regulagem de espessura E ainda tem a troca De lâmina Tá vendo? Faz batatinha palha Faz uma espessura De corte de batata palito Mas eu acho Que é a de 5 milímetros É muito fina E é ruim de trabalhar A não ser que seja Para fazer A O hot dog Frita no palito E aí você pode trabalhar Com a espessura De corte aqui Tem duas espessuras De corte Para batata chips Aqui ó Olha lá Eu vou diminuir Tá vendo? Então Tem aquela Aqueles Aqueles fatiadores Chineses Que a gente encontra Nos mercados Deixa eu ver se eu tenho Um aqui Tem esses modelos Aqui Que não deixam Nada a desejar Vivem quebrando Você tem que estar Sempre comprando Um novo Esse daqui Tá até reemendado Porque a gente Não usa mais Pra não ficar gastando Dinheiro com esse modelo Tem esses daqui Mas Cada tipo de batata Tem uma regulagem Específica e diferente Batata Marquise É uma espessura Batata Inglês É outra espessura Asterix É outra espessura Cada batata Tem sua espessura Ideal Pra se trabalhar Dito isso É melhor que você Tenha um equipamento Com regulagem Assim você vai ter Mais facilidade De trabalho Evita Ter perda Nos seus processos Ali Evita queimar Batata Uma sair queimada Outra sair Amarelinha Bonita Então essa variação De corte Pra cada tipo De batata Vai facilitar Sua vida Dentre Dentre tudo Esse tipo de modelo Aqui desses De 1,99 De 5, 10 reais Acho que deve ser Uns 20 conto Hoje é o preço do plástico Também funciona Super bem Trabalhei muitos anos Muitos anos Com máquinas Como essa daqui Tudo fatiando na mão Saindo de uma produção Artesanal básica Aí eu te aconselho Ir pra uma máquina De corte Uma máquina de corte Profissional Aí você pode ir Pra uma máquina De corte profissional De vários modelos Que existem No mercado Vamos lá A crocância E a validade Muda Se ficar Naquele saco Grande Antes de empacotar Não Não muda não Aquilo ali É feito Pra não Ter mudança Na crocância Tá É pra não ter Mudança Na crocância Eu coloco Naquele saco Ali Evito Qualquer tipo De ventilação Pra depois Eu fracionar As minhas batatas Ó Essa caixa aqui A caixa tá cheia De batata Aqui dentro Batatinhas Sem selagem Só amarradinhas Isso aqui É só pro cliente Levar ali Pra em vez De dar troco Pra cliente No seu caso Aí ó Só colocar Eu vou quebrando Minhas batatinhas Tudo aqui Tem um tempão Que tá aqui Dentro Já Se dá pra ouvir Tá vendo Tudo sequinho Tudo crocantinho Ó Embalagem limpinha Deixa eu ver Se dá pra lá Ó Embalagem limpinha Nada de gordura Ó A pontinha Não tem nada De Bolsinha de gordura Tem nada Sequinha Crocante Deixa eu ver Se que é melhor Ó Embalagem bem limpinha Nada Não fica aquele estranho Vai tudo grudado Tudo soltinho Fácil Tá Então é isso Que você tem que fazer Pra ter Uma boa qualidade Aí entra na questão De processo também Que é o que a gente Vai mostrar Quando eu estiver Produzindo Logo mais Vamos ver se tem Mais alguma pergunta Onde no curso Mostra a espessura De cada tipo De batata Dentro do módulo De processo de preparo Mais alguma pergunta Galera Mais alguma pergunta Fechou Olha o tanto De batata Aqui Nessa loja Tem batata Pra tudo quanto é lado Ó Batata florão A gente Lista Pra fazer Batata palha E as vezes Faz umas batatinhas Recheadas Só aquela Batata recheada Monstrão Tá Batatas tradicionais Batata marquise Essa daqui Ideal pra fritura Assada Também Vira uma coisa Espetacular Extremamente gostosa E aí A gente separa Todo mundo Cada um Com seu tamanho Específico Tá E deformação Também Cada um Com seu tipo De deformação Natural Certo Comparatinhas Das batatas Então faça Essa separação Na hora de trabalhar Deixa eu ver Se tem mais Alguma pergunta Aqui Fechou Galera Gratidão Pela participação De vocês Aproveita Dar esse like Mais tarde Eu volto Não sei se vai ser Aberta Pra todo mundo Se não Alunos Já saibam Que mais tarde Um pouquinho A gente vai fritar Alguns quilinhos De batata Com vocês No nosso processo De preparo Da batata Chips E batata Pai Grande abraço E gratidão Pela participação Venha da próxima vez Com mais perguntas Venha com mais perguntas Porque essa foi uma aula teórica Na próxima Na próxima é aula prática Aí quem não pergunta Na aula prática Na aula teórica Na prática Vai estar com dúvida Porque o que eu estou falando aqui É o que nós vamos aplicar Lá na hora Então venha para as próximas aulas Com dúvida Deixe seu like E a gente se encontra Na próxima aula Abração Tchau Tchau